Quer se envolver, pode vir que tem, tu já vem sabendo mas não conta pra ninguém Quer se envolver, pode vir que tem, tu já vem sabendo mas não conta pra ninguém Quer se envolver, pode vir que tem, tu já vem sabendo mas não conta pra ninguém Quer se envolver, pode vir que tem, tu já vem sabendo mas não conta pra ninguém Eu perguntei primeiro antes de chegar botando Eu perguntei primeiro antes de chegar botando Tenho certeza que tu quer me dar, eu já vou lá vou te avisando Eu vou que tu sentar, não chamo sem amor de todo Eu virei com uma checa, quando eu passo a largarra de mim Vem pra cá mulher, que eu vim botar facinho Vem pra cá mulher, que eu vim botar facinho Quer se envolver? Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver? Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver? Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver? Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Eu perguntei primeiro, antes de chegar botando Tenho certeza que tu quer me dar, eu já vou logo te avisando Depois que tu senta, não chamo sem amor de todo Eu virei uima de xereca, quando eu faço a largarra de mim Vem pra cá mulher, que o quebo ta facin Vem pra cá mulher, que o quebo ta facin Aonde xereca, vim a terra